Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um Poké News. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas dentro do mundo Pokémon GO. Primeiramente eu quero conversar com vocês sobre um post que a comunidade tem aqui comentado sobre esse evento de retrô que aconteceu agora no mês de maio. E olha, muitas das pessoas estão concordando com a mesma coisa. E eu também concordei, que é o seguinte, o evento poderia ter sido muito melhor. O evento de Kanto realmente foi bem interessante, foi bem legal. Teve muito Pokémon bacana de recompensa, foi bem divertido. Mas infelizmente a partir da segunda geração começou a ficar um pouquinho falho. Poderia ter tido uma rotação de Pokémon aparecendo, não só iniciais. Agora que a gente ensinou, só aparece iniciais e Glameal. De vez em quando aparece o Krogank, de vez em quando aparece Hipopotas. Então assim, poderia ter sido um pouquinho melhor em questão do Spawn. O que eles vacilaram de Kanto, que eu acho que é importante falar, é que tinha que fazer uma raid. Então assim, a gente é obrigado a fazer uma raid para poder completar a missão para ganhar o Mewtwo. E o Mewtwo foi muito bom, o Mewtwo com golpe psíquico, muito legal, muito raro, podia vencharem e tudo mais. Mas eu não sei por que depois eles aí foram vacilando, né? Por que não colocou o Rayquaza? O Rayquaza é icônico na região de Hoin. Por que colocou o Graldo? Por que não é a gente que quer colocar aí o Rayquaza em algum momento, porque sabe que o pessoal adora ele e não quer queimar a carta? Eu acho que é muito esse tipo de pensamento que rola por trás, saca? Então basicamente apareceu muito inicial a partir aí de Jotô, né? Então foi o Hoin e Sinoth, basicamente só apareceu inicial com mais frequência. Aparece os outros, mas com menos frequência. E vários Pokémon bacana que não apareceu. Dratini, Larvitar, Bagel. Beldo, eu não posso falar, que Beldo até que apareceu de vez em quando aqui para mim. Gible, nunca apareceu. Cranidos também poderia ter aparecido. Enfim, muita gente nunca viu um Gible, é... Shine muito menos, né? Mas nunca viu um Gible selvagem. Então a gente capturou primeiro através de pesquisa. Por que ela não coloca esses Pokémon? Por que ela faz tão difícil assim? Era legal encontrar um Dratini de vez em quando? Era legal encontrar um Larvitar de vez em quando, sabe? E existe então Pokémon que realmente não aparecem, mas aparecem bem, 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 bem pouco. Selvagem e a Niantic infelizmente não coloca aí para a gente. Fica aí a reflexão e comenta aqui embaixo o que você achou, se você também sentiu a mesma coisa. Agora vamos falar sobre realidade aumentada. Isso aí foi o carro-chefe do Pokémon GO, né? Onde foi... Deu start aí para outros tipos de jogos poderem trazer isso. E a Niantic está trazendo um passe a mais, que é uma coisa que ela tinha trazido há muito tempo atrás como exemplificação. Que é basicamente Oclusion. O que é Oclusion? Bom, quando você está aí colocando o Pokémon para colocar na câmera, ele tem a mais realidade. Por exemplo, tem aí de repente uma árvore, como foi demonstrado aí nesse vídeo que eu vou deixar para vocês verem. E quando você mexe a câmera, ele consegue identificar essa área da árvore e deixar o Pokémon realmente escondido. Então uma realidade aumentada um pouco mais realista. A Niantic falou que primeiramente vai ser somente para alguns dispositivos que vão ser lançados. Primeiramente vai ser Samsung Galaxy S9, o S10, Google Pixel 3 e Google Pixel 4. Depois eles vão lançar para mais dispositivos. É somente isso? Não, a Niantic está falando assim. Ajuda-nos a mapear o mundo em realidade aumentada. Na Niantic estamos trabalhando para desenvolver um mapa 3D dinâmico de Poképaradas e genásios existentes. Para que possamos continuar a desenvolver e refinar os recursos de RA no futuro. Para ajudar nessa missão, estamos trazendo o recurso à adesão à comunidade Pokémon GO como Scan de Poképarada. Que estará disponível pela primeira vez para treinadores level 40 no início de junho. Antes de lançar para mais níveis. Como ela sempre fez, né? E como vai funcionar? Basicamente você tem que enviar um videozinho do local real do ginásio, do Poképarada. E vai ter no máximo 30 segundos. Mostrando a maior quantidade de ângulos possíveis. Basicamente você vai ajudar a Niantic a criar um banco de dados para fazer Pokéstops e também ginásios 3D. A Niantic também diz que quando você for gravar esse tipo de coisa, vai ser desfocado objetos como placas de carro, pessoas e etc. Mais uma novidade que vocês provavelmente já saibam, mas é os vendedores do dia da comunidade são Widow e Ghastly. O Widow vai ser agora no mês que vem, em Ghastly em julho. Agora vamos falar de uma novidade bem interessante, que assim, não tem como saber quando que vai entrar dentro do jogo. Porque existem coisas que a gente coloca e depois de meses, até ano, ela insere. Então não quer dizer que vai aparecer agora. Porém, a gente sabe que está chegando aí um evento, que vai ser agora dia 2 de junho, onde vamos ter o início de alguns Pokémon de Galar dentro do jogo. Como nesta imagem que vocês podem ver. Então, o que a gente pode encontrar de novo? Bom, vocês podem perceber, temos a Pônita de Galar, galera. É um Pokémon muito, muito bonito, bem legal. Eu estou bem hypado para saber quando que ela vai chegar. Mas, infelizmente, como eu disse, não tem como saber. Tem a Pônita, tem a Rapidash. Também temos o Slowpoke. Farfetch, né? Que é o Sir Farfetch. Bem interessante. Darumaka. Enfim. E aí? Quando você acha que esses Pokémon vão ser liberados dentro do jogo? Espero que em breve. A noite que não pode demorar. Bom, e por último, vamos falar aí sobre um novo update, né? Que eles foram encontrados aí, novas informações dentro do código do jogo. E, pelo que parece, vamos ter um dia de Rage Pinsir. Assim, não é assim super, hiper, mega animador, né? Mas o Pinsir é um Pokémon muito forte no quesito do tipo bug, inseto. Então, se você, de repente, não tem aí um time de Pinsir, de repente, você também não tem um Shiny, pode ser que você tenha uma possibilidade. No código do jogo, está dizendo Pinsir Raid Day. E ele vai ser aí o quê? Vai aparecer em todas as raids por um tempo determinado. Assim como foi feito as outras vezes, né? Além disso, também foram encontrados códigos relacionados ao Widow e Ghastly, que a gente acabou de falar, que vão aparecer no dia da comunidade. Então, temos a informação que vão aparecer cinco deles. Cinco Ghastly e cinco Widow. Fazer o Photobomb, tirar o foto do Pokémon, ele vai aparecer cinco vezes. Outra coisa também é que, não sei se vocês lembram, antes da pandemia e tudo mais, tivemos aí informações que ia ter um final de semana de láteos e láteas. Foi adicionado aí códigos relacionados a isso. Não dá para saber se, de fato, também eles vão aparecer, mas seria, eu acho que, mais interessante do que o Pinsir. E um recurso que parece que a gente pode colocar é um filtro dentro das amizades, onde você pode saber quais amigos você precisa ainda enviar o presente. Isso ia ser muito, mas muito interessante. Bom, galera, essas são as informações do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva caso você ainda não for inscrito. Um grande abraço a você. Até o próximo vídeo. Tchau!